Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apontar porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a tudo, quando eu passo no subúrbio, eu, muito bem, vindo de trem, de algum lugar, aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com o que contar. São casas simples, com cadeiras na calçada, na fachada escrita em cima até um lar. Pela varanda flores tristes, baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como mudar. Eu, que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde. Que vontade de chorar. Eu, que jobs, morro, não trecho, não trecho. Eu vou, que eu vou te dar a sua vida. Contando por minha gente. Diga. Que tá no corpo, que numa estrela divide Bebendo uma água de coco, é bom A calma da dinamomã, ao seu que há dinamomã Vem no ar de dinamomã, ao seu que há dinamomã A calma da dinamomã, ao seu que há dinamomã Vem no ar de dinamomã, ao seu que há dinamom A calma da dinamomã Enquanto o marinho a cura, não mete o nome de folha Arrume em carro com doçura, uma cachaça de folha E com o olhar esquecido Enquanto o céu e o mar, vem devagar e sentindo A terra toda rodar, é bom A calma da dinamomã, ao seu que há dinamomã Ao seu que há dinamomã A calma da dinamomã Alta oqueada da lua, ó, brilhante da lua Com a dor e da lua Desculpa sentir o arrepio Do vento que a noite traz Eu disse que de cima vim Que brilhante dos poqueiras E nos espaços serenos Sem ontem e nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de tatuá É bom Alta oqueada da lua Alta oqueada da lua Ouvindo o mar de tatuá Com a dor e da lua Alta oqueada da lua Alta oqueada da lua Acompanhadas E atenção Junto comigo Junto comigo todos os meus amigos E principalmente aqueles Que nem desconfiam que são meus amigos A gente não faz amigos A gente não faz amigos companheiros Reconhece Mas precisamente no bar Veloso Tenham todos uma boa viagem Oqueada da lua Oqueada da lua Dezboa da lua Oqueada da lua Oqueada da lua Para viver um grande amor, é preciso muita concentração, muito ciso Muita seriedade, pouco riso para viver um grande amor Para viver um grande amor, você deve ter nome de uma só mulher Pois ter de muitas coisas Para quem que é, não tem nenhuma Para viver um grande amor, tem nele É preciso sagar-se, cavalinho Sende sua dama por inteiro, seja lá como for A de fazer do corpo uma morada, nem clausure-se a mulher amada Importante de fora, com uma espada, para viver um grande amor Para viver um grande amor direito, não basta apenas ser um bom sujeito É preciso também ter muito peito Peito de remador E é sempre necessário ter em vista um prédio de rosas no florista E muito mais, muito mais que namorado Para viver um grande amor Conta pontos, saber fazer coisinhas, ovos mexidos, camarões, sopinhas Molhos, filhas com fritas, com comidinhas para depois do amor E o que há de melhor que ir para a cozinha e preparar com amor uma galinha Com uma rica e gostosa faroquinha, com seu grande amor Para viver um grande amor é muito, muito importante viver sempre junto E até ser, se possível, um só de fundo Para não morrer de dor É sempre necessário ter o corpo e a mente permanente Pois qualquer baixo seu, a mulher amada acende e inspire um pouco o amor Gente, gente, há que ser bem cortês sem cortesia Doce e conciliador sem povardia Saber ganhar dinheiro com poesia, não ser um ganhador Mas tudo isso não adianta nada Se nessa selva escura e desvairada Não souber achar a grande amada Para viver um grande amor Infelizmente o mundo não é feito só de amor e poesia Sofre o mundo da transformação Da pá em fuzil Do arado em um tanque de guerra Da imagem do semeador que semeia Do autômato com seu lança-chamas Cujas sementeiras brotam solidões Só a poesia pode salvar o mundo de amanhã Eu não tenho dúvida de que poderosos artistas surgirão Das ruínas ainda não construídas do mundo Para contar e cantar a beleza de reconstruí-lo livre Sofre o mundo da tirania e da opressão Da riqueza de alguns para a miséria de muitos Da arrogância de servos Para a humilhação de quase todos Sofre o mundo da transformação Dos pés em borracha Da perna em couro Do corpo em pano E da cabeça em aço Sofre o mundo da transformação Das mãos Em instrumentos de castigo e símbolos O que será que Deus pensou Quando determinou o dia da criação E tem como epígrave as palavras da Bíblia Macho e fêmea os criou Conforme reza o Gênesis capítulo 1 versículo 27 Descansasse o Senhor e simplesmente não existiríamos Seríamos talvez polos infinitamente pequenos De partículas cósmicas Em queda invisível na terra Ao revés Precisamos ser lógicos Frequentemente dobilmados Precisamos encarar os problemas das colocações morais E de seres sociais Cultivar áfios Ir sem vontade E até praticar amor sem vontade Tudo isso porque o Senhor se esmou E descansar no sexto dia No sétimo E para não ficar com as suas vastas mãos abanando Que não ia fazer o homem a sua imagem e semelhança Possivelmente Isto é Muito provavelmente Porque era sábado Impossível fingir essa dura realidade Neste momento todos os bares estão repletos de homens vazios Todos os namorados estão de mãos entrelaçadas Todos os maridos estão funcionando regularmente Todas as mulheres estão atentas Porque hoje é sábado Neste momento há um casamento Porque hoje é sábado Há um divórcio e um violamento Porque hoje é sábado Há um espetáculo de gala Porque hoje é sábado Há uma mulher que apanha e cala Porque hoje é sábado Ao renovar-se de esperanças Porque hoje é sábado Há uma mulher que vira homem Porque hoje é sábado Há criancinhas que não comem Porque hoje é sábado Há um piquenique de políticos Porque hoje é sábado Porque hoje é sábado Há um guarda em parte Na cadeia Porque hoje é sábado Há uma impassível lua cheia Porque hoje é sábado Há a comemoração fantástica Porque hoje é sábado Na primeira cirurgia plástica Porque hoje é sábado E dando os trâmites por fim Porque hoje é sábado Há a perspectiva do domingo Porque hoje é sábado E o sábado no Rio de Janeiro Me lembra sol, praia, bares, amigos Pois é que eu vinha cansado De tudo, de tantos caminhos Tão sem poesia Tão sem passarinho Com medo da vida Com medo de amar Quando na tarde vazia Tão linda no espaço Eu vi a menina que vinha no espaço Cheia de balões Caminho no mar E aí E aí Amém. 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 A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei, ou de pirata, ou de jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha, tranquila, depois de leve, oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa boa e tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores. Tem ninhos de passarinhos. Tudo de bom ela tem. E é por ela ser assim, tão delicada, que eu trato dela sempre muito bem. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tom Lávio dos seedeste. Vai minha tristeza, que diz a ela que, sem ela não pode ser. Diz que novas cresce, que ela regrece, que eu não posso mais sofrer. Chega de saudade A minha verdade é que Sem ela não vai Não há de ser o sol Tristeza e a medo O poder aqui não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela lutar Que coisa linda Que coisa linda Na sua boca Pois arei nos peixinhos A matar, voltar E os peixinhos que eu darei Na sua boca Vem todos Meus braços Os abraços De ser vergonha Abraços apertando assim Colando assim, calando assim Abraços e peixinhos E carinho sem pequinhos Quero agarrar por cima Então se você Vem sem tudo Mas vai Faz minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser De que eu não posso mais sofrer Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Com a beleza E diz a ela só Tristeza e a medo Porque aqui não sai